E agora vamos trazer atualizações sobre o caso que abalou o mundo ontem. O atentado que deixou quatro crianças mortas em uma creche de Blumenau. Quem traz as informações é o repórter Vinícius Pacheco. Boa noite, Vinícius. Olá, Marcelo. Receberam alta no início da manhã, quatro das cinco crianças feridas no ataque em uma creche em Blumenau ontem, quando outras quatro foram mortas. A informação foi confirmada pelo Hospital Santo Antônio, para onde foram levadas. A outra criança ferida foi levada pelos pais ao Hospital Santa Isabel, com ferimento no ombro. Segundo a unidade de saúde, a menina de cinco anos foi entregue pela escola aos familiares que perceberam machucado logo depois. Ela recebeu atendimento e teve alta ainda na quarta-feira. E hoje foi realizado o enterro das vítimas do atentado. Confira na reportagem. Familiares sepultaram nesta quinta-feira os restos mortais das quatro crianças assassinadas em uma creche de Blumenau, um dia depois do massacre que comoveu o país. Três dos enterros ocorreram no mesmo cemitério. Em uma das cerimônias, funcionários da funerária carregaram um caixão branco até a sala de sepultura, onde parentes e conhecidos se despediram entre choros e aplausos. As famílias não quiseram dar declarações à imprensa. O agressor, que segundo as autoridades atuou de forma isolada, pulou o muro da creche particular Cantinho do Bom Pastor na quarta pela manhã e foi direto para o pátio, onde atacou várias crianças com uma machadinha. Natural do Paraná, o homem mora há anos em Santa Catarina e já tinha antecedentes criminais por posse de drogas e agressão. Após o massacre, ele se entregou à polícia e foi detido. O inquérito policial foi aberto para apurar as circunstâncias que indicam a motivação, planejamento e execução do crime. A Polícia Civil também pediu a quebra de sigilo telefônico e telemático, inclusive das redes sociais. De acordo com o delegado-geral Ulisses Gabriel, O grupo Meta, responsável por Facebook, Instagram e WhatsApp, no primeiro momento da ocorrência, se mostrou disponíveis para passar as informações que estão preservadas até a chegada da decisão judicial que seja possível acessar. O criminoso apresentou uma versão fantasiosa como motivação. Segundo o delegado, ele afirmou que compreendia a gravidade e a seriedade do que cometeu. Mais detalhes do que ele alegou não foram repassados à imprensa. Voltamos ao estúdio. Vamos lá.